A polícia está tentando localizar também um cidadão que foi flagrado por câmeras de segurança pichando a parede de um estabelecimento comercial bem no centro da cidade de Londrina. Isso foi na rua Sergipe, quase esquina com a avenida Higienópolis. Durante a madrugada, volta de 12, 15 da manhã, esse cidadão foi lá e praticou o crime, né? Foi lá e pichou a parede desse estabelecimento comercial. Eles andam tranquilamente pela rua, estavam com a outra pessoa também, não dá pra definir se é homem ou mulher. Ele vê uma parede bonita e vai lá e picha tranquilamente. Vai lá. E olha, aí a cidade está ficando horrível, porque todo lugar, hoje não tem como você deixar mais tranquilo. Todo lugar que você passa, infelizmente esses caras têm sempre um idiota pra cometer esse tipo de crime, né? O que ele escreve aqui, ó? Não, eu queria saber que arte, eles acham que são artistas. Eles acham. Se você perguntar pra um cara desse que vai pichar, ele fala assim, não, isso é arte. Arte, pra mim, o nome disso é idiotice, babaquice. Porque pichar estabelecimento dos outros, casa dos outros, isso aí não é arte, cara. Isso é ser muito folgado. Aliás, pra lá de ser folgado, né? Então o cara vai lá e faz isso aqui. Eu consegui aqui, durante o programa, decifrar o que ele escreveu aqui, ó. Entendeu? Ele escreveu o nome dele, isso aqui é uma letra russa, entendeu? Então ele escreveu assim, ó. Eu, bichador, sou um otário, um babaca. Foi isso que ele escreveu. Isso aqui é o significado, só tem essa explicação. E a vítima no prejuízo. Esses caras não são responsabilizados, por isso que eles fogam, deitam e enrolam. Tá? Aí quando pega alguém mais estressado, que pega aquele spray e enfia na cara do pião e pinta a cara dele, tá aí as redes sociais começam aquela repercussão gigantesca. Aqui, lá, não podia ter feito isso, aquilo. Mas você acha que um comerciante vai gostar? O cara fica revoltado, não fica?